A paz de Cristo, meus irmãos, seu irmão em Cristo, Mauro Souza, aqui do sertão do Ceará. O livro de 2 Pedro, sobre a salvação. Salvação se perde? Não se perde? Onde está a verdade, irmãos? Só existe dois espíritos. João falou que existe o espírito da verdade, o espírito do erro. Quem está com a verdade, irmãos? Quem prega concernente a salvação, que perde a salvação, ou quem prega que não perde? Vamos para a Bíblia, vamos ler aqui em 2 Pedro 2. Está falando sobre os falsos mestres. Vamos ler aqui, irmãos. Também houve entre o povo falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor, que o resgatou trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas fábulas, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia, e a sentença da sua perdição não dormita. Veja bem. Porque se Deus não perdoou, nem os anjos que pecaram, mas havendo os entregado, lançado no inferno, os entregá-los às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo. Preste atenção. Esse mesmo Deus, que o apóstolo Pedro está falando, é o mesmo Deus. Ele não mudou. Esse mesmo Deus aqui, ele é hoje, ontem, e será para toda a eternidade. É o atributo de Deus, o caráter de Deus, não muda. Deus não fez acepção de pessoas, assim como ele não fez acepção de anjos. Os anjos que escolheram ficar do lado dele, estão com ele até hoje, estarão eternamente. E os que resolveram não guardar mais as suas origens, o seu principal, a sua potestade, ele o expulsou. E muitos estão presos em cadeias eternas, que são aqueles demônios mais perigosos. Os que estão aqui na terra, nos ares na terra, digamos assim, os demônios mais fracos, são as hierarquias mais fracas, mas os perigosíssimos, e realmente estão presos, reservados em cadeias eternas. Esses nunca, esses não vão nem ser soltos, né? Porque eles são muito perigosos. Enfim. Mas vamos lá. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, pregoeiro da justiça, com mais sete pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Mas principalmente aqueles que, segundo a carne, os que vão ser condenados. Andam em concupiscências, de imundícia, e desprezam as dominações, atrevidos, obstinados, não receando blasfemar das dignidades. Está vendo, irmãos? Recebendo o galardão da injustiça, os quais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Olha aqui. Nóduas são eles, imáculas, deitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco. Então, esses deleites cotidianos, qual foi a santificação, a origem que Deus deu para a igreja? O que é santificação? O que é ser santo? É ser separado do mundo. É ser separado dos prazeres do mundo. A palavra santo significa separado. Ser de santo, porque eu sou santo. Ser santo, amados irmãos, não quer dizer que você seja perfeito, assim como Cristo foi perfeito, e é perfeito. Mas ser santo é ser separado do mundo, dos seus prazeres, das suas paixões, e das suas concupiscências. A Bíblia está falando aqui, que os que ficarão de fora, são aqueles que vivem nos seus deleites cotidianos. Nódulos, são nóduas, são árvores infrutíferas. Então, não ameis o mundo, nem aquele que não ameis o mundo. Como é que eu posso ser um salvo, se eu não viver separado do mundo? Como é que eu posso herdar a minha salvação, se eu não viver separado do mundo? Como é que eu posso herdar a minha salvação, tiver num bar bebendo, jogando sinuca, adorando o Neymar no campo de futebol, adorando o Flamengo, São Paulo, o Vasco? Como é que eu posso ser salvo, amando os prazeres do mundo? Então, eu aceitei Jesus, me chamou, então agora eu vou viver como os ímpios. E cadê a separação entre o santo e o profano? Entre o separado e o não separado? Como é que eu posso ser salvo, praticando as mesmas coisas que os ímpios praticam? A Bíblia me condena, dizendo que eu tenho que ser separado do mundo, eu tenho que ser santo, separado. Não amar os prazeres que o mundo ama. Né? Então, se fosse assim, era muito fácil herdar o céu. Jesus já pagou tudo, já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Né? E o que eu ia estar fazendo dentro de uma igreja? Eu ia jogar, eu gostava muito de jogar bola. Né? Adorava jogar bola. Então, eu ia jogar bola. Já que a salvação é minha garantia, eu não perco a salvação por praticar as coisas do mundo. Então, eu vou para o campo de futebol, que eu amava jogar bola. Entendeu? Eu parei de jogar bola por causa de Jesus. Larguei por Jesus. Mas, se não fosse por Jesus, até hoje eu estaria jogando bola. Aí, você vai me dizer que jogar bola não é pecado. Mas, a Bíblia está falando aqui que esses têm prazeres nos deleitos cotidianos. Quais são os deleitos cotidianos? É aquilo que o mundo pratica, aquilo que o mundo oferece. Né? Agora, você trazer uma doutrina. Uma doutrina fajuta, falsa. De uma falsa salvação. E, perdoe, meu irmão. Mas, quem prega desta maneira, vocês estão trabalhando para o diabo e não para Jesus. Tá? Você pode trabalhar para qualquer outra entidade, menos para Jesus. Tá bom? Os quais deixando o caminho reto, ó. Tendo os olhos cheios de adutério e não cessando de pecar, engordando as almas inconstantes. Todo o coração exercitado na varela. Filhos de maldição. O livro tá dizendo que é filhos de maldição, não cessando de pecar. Onde fica aqueles crentes que vivem hoje no adutério, largaram suas mulheres e estão com outras? Será que eles vão herdar o céu? Será que eles não perderão a salvação? Morrerem no pecado? Porque falando coisas muito arrogantes, de vaidades, olha o que esses pregadores pregam. Eles pregam vaidades. Aí eles vão dizer, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Não, tudo não é vaidade. Vaidade é aquilo que vocês praticam, que é o mundanismo. Eu tô aqui sentado na cadeira, não é vaidade. É necessidade, não é vaidade. Eu tô usando uma blusa, não é vaidade, é necessidade, não é vaidade. Nem tudo é nem tudo. Não confundam vaidade com necessidade. Vaidade é uma coisa e necessidade é outra coisa. Qual a necessidade que eu tenho de ir para um campo de futebol? Eu não tenho necessidade nenhuma. Ah, é um exercício. Pegue uma estrada, vá correr, compre uma esteira, coloque dentro da sua casa. Se o problema é exercício, vá fazer exercício. Jogar bola não é necessário o exercício. Vá correr, não tem a estrada. Você vai correr nas estradas, faz o exercício, pega uma enxada, uma foice, vai carpir um mato. Você não tá querendo derramar suor para emagrecer? Faça isso. Não é necessidade. Né? Vaidade é uma coisa, necessidade é outra. Engodam as almas, aqueles que estavam se afastando, porque falando coisas muito arrogantes, olha o que esses pregadores pregam no YouTube. Falando coisas muito arrogantes, de vaidade, eles pregam vaidades e ensinam vaidades, vaidades do mundo. Engodam com as concupiscências da carne, porque isso não é do Espírito. Jogar bola não é do Espírito. As práticas pecaminosas da nossa matéria, do nosso corpo, não é do Espírito. O adultério não é do Espírito Santo. A vaidade não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem vaidade, ele é limpo, ele é separado do mundo. Aqueles que estavam se afastando dos que andam no erro. Então, aquelas pessoas que estavam se afastando do erro, eles estão trazendo de volta para o erro. Com esse negócio de uma vez, salvo, salvo para sempre. Uma pregação herética de espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Prometemos-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção e do erro. Porque aquele de que é vencido faz-se escravo do vencedor. Quando o pregador é vencido pelos prazeres do mundo, ele é escravo, é escravo daquilo que ele é vencido. E ele vai trazer as almas a praticar as mesmas coisas que ele pratica, porque ele não quer ficar como derrotado. Eles não querem ficar como perdedores e para dar uma de vitoriosos, eles enganam o povo para que o povo também se acostume a ser engordado com as práticas do mundo. Que Deus abençoe, meus amados irmãos. Alertem as suas vidas, alertem suas famílias. Salvo uma vez, não é salvo para sempre. Jesus fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa em perseverar até o fim. Desde os tempos de João Batista se faz violência ao reino dos céus e pela força os homens se apoderam dele. Jesus já fez a parte dele, agora cabe a mim, a você, fazer também a sua parte. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Fique com Deus. Paz, Senhor Jesus. Paz, Senhor Jesus. Obrigado.